Fala meus amigos, tudo joia com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu venho adquirindo durante essa semana, beleza? Primeiramente aí, parabéns aí pra você trabalhador, que hoje é feriado do dia do trabalho... É dia do trabalho ou dia do trabalhador, Raquel? É dia do trabalhador. Dia do trabalhador, parabéns pra você trabalhador aí que está descansando hoje. Hoje tinha que ser todo mundo trabalhando normal, né? É a minha opinião. Brincadeira, gente. Vamos lá. Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu venho adquirindo durante essa semana, tá joia? Foi uma caixa grande aqui, como vocês puderam ver aí na Thumbnail. Também foram algumas outras coisas que não coube na caixa ali. E veio de umas outras maneiras também, de uns outros fornecedores e tudo mais. Beleza, gente? Então deixa aquele like no vídeo aí e vamos ver o que chegou. Ó, primeira coisa, esse aqui veio do Guilherme. A gente estava negociando aí alguns itens, tá? E ele me mandou essas coisas aqui, ainda que falta eu testar, tá? Ó, cabo AV original de Playstation 1, controle original de Play 1 Fat. Esse aqui é série H. Tem aqui, ó, um Hzinho aqui. O pessoal fala que a série A é melhor, né? Muitos preferem modelo série A. Tá? Ainda vou estudar melhor sobre o assunto e fazer um vídeo sobre isso. Legal pra caramba, né? Ó, uma fonte original de PS One. Temos aqui um Memory Card réplica. Olha que legal, hein? Paralelinho, réplica, né? E por último, um controle de PS One. Não sei ainda se ele é original. Tá com cara de ser original, né? Mas a gente tem que abrir e ver certinho. Tem aqui também um detalhezinho no cabo. Todos esses itens aqui eu vou testar. Bom, essa aqui foi a primeira caixa que eu peguei, tá? Agora vamos para a outra caixa que tá dentro da caixa. Esse aqui, gente, veio de lado do nosso amigo Edson. Bom, aqui pelo menos tá Edson Alves. Ele entrou em contato comigo e negociou aqui umas coisinhas comigo. Tá tudo bem embaladinho aqui, gente. Tá difícil de ver, mas eu vou recortar esses negocinhos aqui. Eu vou mostrar para vocês o que veio, tá? Coisas interessantes que andam pedindo muito. Estão aqui, ó. Lembrando vocês, gente. Todo dia eu pego muito game e também vendo muito game. Então se precisar de alguma coisa, manda mensagem no meu Instagram e no meu WhatsApp. Ou no meu WhatsApp que está aí sempre na descrição, tá bom? Porque não dá tempo de colocar as coisas no vídeo. Não dá tempo. Pronto, agora dá para mostrar para vocês, gente. Veio dois Game Boy Color, tá? Só que estão com defeito, tá vendo? Isso aqui já dá para notar o defeito dele. E esse aqui, ele tem um arregaço aqui embaixo. Tá complicado. Eu não lembro da conversa. Não sei se esse daqui funcionava. Só estava com detalhe aqui. Eu não lembro. Eu depois vou ter que ver, tá bom? E veio aqui um monte de cartuchinho. Pelo que eu estou vendo aqui, são paralelos. Só que muitos tem que abrir, né? Para a gente ver se realmente são paralelos. Ó, Aladdin. Legal, hein? Lion King. Pokémon aqui. Tem uns 18 jogos em 1. Ó, isso aqui deve ser Castlevânia, cara. Castlevânia, né? F1 Race. Super 150 em 1. Gato Félix. Opa. Foca aí, rapaz. É o Gato Félix. Não vai focar não, né? Aê, agora sim. E Wario Land. Mais um aqui, multijogos. E temos mais uns aqui, ó. Eu creio que esses daqui devem ser originais, viu? É, são originais. Ó. Esse aqui. Esse aqui também. E temos dois aqui na capinha. Pokémon. Puzzle Challenger. E temos o Donkey Kong. Ó, esse aqui eu vou ficar, hein? Esse aqui é meu, hein? Donkey Kong, rapaz. Aí, ó. Donkey Kong original, cara. Aí, ó. Top, hein? Que legal, cara. Esse aqui já é meu, hein, gente? Ninguém pergunte, não. Esse aqui já é meu. Quando eu faço o vídeo, a galera vem depois mandar mensagem. Ó, você tem que estar o item ainda disponível? Não pergunte Donkey Kong, que já sabe a resposta, né? Já tá na coleção. Bom, vou guardar aqui e já vou pegar a próxima caixa pra vocês. A próxima caixa é do William. Vamos ver o que que veio aqui, gente. Esse aqui eu fiz a negociação com ele, tá? Assim, ó. Gente, vocês que querem vender alguma coisa, quer oferecer pra mim, Eu sempre vou pedir pra vocês fazerem por Mercado Livre. Porque eu posso parcelar. E, gente, outra coisa muito importante, ó. Nunca, nunca vocês depositem dinheiro na conta de uma pessoa que você tá conhecendo agora. Primeiro, pra você fazer uma coisa dessa, você tem que conhecer a pessoa muito bem, conhecer o trabalho dela e tudo mais. Então, assim, gente, não estranhe. Eu sempre vou pedir Mercado Livre, que é uma segurança minha. Não é que eu não confie em você. É que a gente não deve confiar em ninguém, né? Infelizmente, a verdade é essa daí. A gente não deve confiar em ninguém. Por isso que eu peço pra galera que quer vender algo pra mim e é muito longe, é de outro estado. Aí eu falo, cara, faz Mercado Livre. Tá bom? Então, teve uma vez que eu até pedi pra um menino lá pra ele fazer Mercado Livre pra mim. Ó, pra você ver, até assim também é complicado, né? Aí o cara fez um anúncio pra mim, eu paguei e ele não enviou. Ele não enviou. Deu lá, acho que deu uns 10 dias. Que aí eu lembrei dessa... Eu falei, poxa, eu comprei um lote, né? Aí quando eu fui ver, o cara ainda não tinha enviado ainda. Então você vê, até que o Mercado Livre é complicado, né? Imagina se eu deposito na conta dele. Aí eu fiz a reclamação lá e peguei meu dinheiro de volta. Então é complicado, né, gente? Trabalhar com internet é meio complicado. Bom, vamos lá. Mas aqui, ó, é uma aquisição que deu super certo aí, valeu, William. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. É um controlezinho paralelo de Mega e Master System, né? Um cabinho aí RF. E agora aqui temos algumas coisinhas originais, ó. Sonic, versão aí do Sega Genesis. Ó, e ela é uma versão Not For Resale, tá? Legal, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. A versão que não é pra ser vendida. Mas você sabe, né? A gente nunca obedece isso daqui. Vai estar à venda. Bom, vamos lá. Mais um aqui, o Street Fighter. Também com caixinha. E temos duas fitas aqui dentro, ó. Olha que maneiro, ó. Temos duas fitas. Essa daqui que é a Street Fighter Especial Champion Edition. E a Super Street Fighter 2. Show de bola também, né? Essa daqui que vem com os personagens. Mais personagens. O jogo é um pouquinho mais rápido que o Street Fighter 2 primeirão, né? Normal. Esse aqui é o Eternal Champions. E esse aqui é o Cartucho, ó. Show de bola, hein? Todos do SEGA Genesis. Então você vê que a SEGA Genesis é o Mega Drive americano. Joia. Temos mais jogos aqui também, ó. Tem o Strider. Opa! Jogão, hein? Strider. Show de bola. Também do SEGA Genesis. Tá aí. E o próximo jogo é Mortal Kombat. Mortal Kombat 1. Olha que show de bola, hein? Mortal Kombat 1. É um dos que eu mais gosto, né? Mortal Kombat 1 e Mortal Kombat Ultimate. Olha aí, ó. Que top, hein? Curti, curti. E aqui, ó. Tem a marca aí, ó. A Khan. Ó, que show de bola. Top, né, gente? Boa. E o último item que veio nesse pacote aqui foi um Mega Drive. Ele tava com um problema que ele me contou. Ah, tá aqui, ó. Bom, aqui, ó. Esse aqui é o Mega Drive. Ele está com um detalhe. Vocês aí não vão ver, né? Quando eu avisar, vocês vão ver que tá meio difícil até de ver ao vivo aqui. Ele não tem a saída pra SEGA CD. Então é aquele Mega Drive mais... Mais recente, né? Que eles vão capando o bichinho. Ó, ele tem aqui, ó. Um rachado. É que não dá nem pra ver, ó. Ele tem um rachado aqui, ó. Infelizmente, esse é o detalhe. Todos esses itens aqui, se eu não me engano, estão funcionando. O que ele falou pra mim. Jóia? Bom, agora, guardando esses aqui, vamos pras próximas aquisições. Essas aqui foram as próximas aquisições, tá? Que foi um amigo meu aqui de Itacoa. Um abraço aí pro Ailton. Ele tem uma loja de games. E ele vendeu algumas coisas pra mim, tá? Então, ó. Tem aqui um Nintendo Wii. Ou Wii U, desculpa. Wii U, tá? Com um serial batendo, tá? Na caixa. O que que é um serial batendo? O que que é isso que os colecionadores estão exigindo ultimamente? É o serial do console, né? O número de série dele aqui. Que é como se fosse o RG. Ele está conferindo com o número de série que tem na caixa. Isso significa que esse console pertence àquela caixa e vice-versa. Beleza? Quando isso daqui não acontece, é porque foi um console ou uma caixa que foi pegada ali e foi feito um kit. Então, isso meio que desvaloriza o seu produto. Bom, vamos lá. Esse aqui é o Wii U. É o Deluxe 7, né? Que é aquele preto que tem os 32 gigas. Tem a versão branca também, que ela é menos potente, tá, gente? Então, tá aqui, ó. Nintendo Wii. Wii U, tá? Desculpa. Tô resumindo muito o nome dele. Tá aqui o GamePad. Sensacional. Pena que a bateria já sabe, né? A bateria disso aqui não dura nada, gente. Mas é um negócio muito legal. Eu gosto muito desse do Nintendo Wii U, porque ele meio que copiou um algo que a gente viu no passado no Dreamcast com o VMU, né? Lembra? Do VMU, Visual Memory Unit, que era aquele memory card que ia no controle, que tinha umas informações a mais aqui. O Wii U, ele tem isso nesse controle aqui, ó. Muito legal. Tem alguns jogos que ele tem as informações aqui, mostra o mapa e algumas outras coisas. Show de bola. Gosto muito disso aqui. Pena que não foi uma tendência, né? Eu espero que mais pra frente isso aqui seja uma tendência que é legal demais. Bom, vamos lá. Esse aqui é o GamePad dele. E aqui estão os outros acessórios, tá? Fonte, cabo de carregar o GamePad, um joguinho lá que acompanha também o kit, cabo HDMI. Bom, e é isso aí. Esse aqui foi o Wii U e junto com essa aquisição veio... Ó, esse aqui está sumindo, viu, do mercado. E se valorizou muito, gente. Hoje em dia está muito caro. Antigamente era fácil encontrar por R$400,00. Agora, agora chega a R$1.000, ó, PS Vita. O Wii U também, ele valorizou muito, muito. Antigamente a gente encontrava com facilidade por R$800,00, mais ou menos essa casa aí. Agora, agora, se você for ver aí, dar uma analisada aí, chega perto dos R$2.000, né? Dependendo da configuração. Eu digo uma configuração assim, com caixa e tudo mais. Bom, está aqui, ó, PS Vita. Ele tem alguns detalhes, tá? Ele está com a bateria viciada. Infelizmente está com a bateria viciada. Porém, ele está destravado, gente. Muito bom, hein? Está destravado. Tem aqui uma casezinha e o cabinho dele, ó. Tem algumas coisas que ainda falta eu pegar, tá? Vai chegar um Famicom, super Famicom, na maleta ainda desse meu amigo aqui. Eu vou pegar e vai aparecer na semana que vem pra vocês. Mas quem me segue no Instagram lá já vai ver com a decedência, beleza? E as últimas aquisições foram essas que foi eu e a minha esposa lá buscar numa estação longe pra caramba. Tiramos fotos, colocamos lá no Instagram. Então quem segue a gente lá já viu primeiro, tá? Peguei esses joguinhos aqui de Playstation 4. São jogos diferenciados, hein? Outlast, Trinity, beleza? De PS4. Temos aqui o Final Fantasy VII, ó. O remake, gente. Que show de bola, hein? Esse aqui é o remake do Final Fantasy VII do Playstation 1. Tá aí. Genesis Collection. Deixa eu ver se eu falei certo. Não. Sega Genesis Classics, tá? Eu estou acostumado com o Genesis Collection do Play 3. Olha só que show de bola, gente. Ele tem os jogos da Sega, os clássicos, ó. Mais de 50 jogos clássicos e tal. E aqui inclui um pôster. Vamos ver esse pôster que eu nunca tinha visto. Também é uma curiosidade aqui pra mim, ó. Ó. Tem aí a marca registrada, né? Do Mega Drive, ó. Golden Axie e Streets of Rage. Show de bola, né? Que bom que eles mudaram, né? Que geralmente vem o Sonic aqui, mas... É. Geralmente vem o Sonic, né? Mas legal, né? Que legal que tem esse pôster aqui diferenciado. Show de bola. Então esse aqui foi um deles. Próximo jogo, ó. The King of Fighters XIV. Tá chegando o The King of Fighters XV, hein? Promete, hein? Ó. Show de bola. Eu não curti muito. Mas The King of Fighters é The King of Fighters, né? E o último é o Final Fantasy XV, Royal Edition. Bom. E esses foram os jogos da última aquisição. E todos esses itens aqui, né? Vão estar à disposição aí pra venda. Menos aquele Donkey Kong lá. Que vocês viram que eu falei que não ia estar disponível, beleza? Então se você se interessou em alguma coisa, sabe, né? Esse daqui tá sendo o meu trabalho principal. Tá sendo as vendas de game. E eu atendo no Instagram e no WhatsApp. Eu também fiz um canalzinho lá no TikTok, né, gente? O TikTok tá bombando lá, hein? Então se você não tem o TikTok, baixe. Eu vou deixar aqui na descrição aqui o link pra você baixar aí o meu código. Eu acho que você vai ganhar 20 contos já. Só se você colocar o código lá e assistir. E me sigam lá também, beleza, gente? Então precisando de game, precisando de coleção... De... Crescer a coleção. O WhatsApp e o Instagram na coleção da descrição aí. Beleza? Cês entenderam. Valeu, gente. Espero o contato de vocês aí. E um bom fim de semana. E um bom fim de semana.